Olá, seja muito bem-vindo a mais este vídeo. Eu sou o professor Adolfo Klair e hoje eu quero estar falando com vocês sobre a inutilidade de aprender transliteração do grego e do hebraico. Sim, muitas vezes o iniciante, só para começo de conversa, eu estava conversando com um rapaz e ele falou assim, ah, quero aprender a transliterar, que não sei o que. Não, gente, se inscreve no canal, assine as notificações, se torna membro do canal, assiste todos os vídeos mais antigos, inclusive aqueles voltados sobre grego e vocês vão chegar em algum lugar. Também na página inicial, caso você não tenha um curso de teologia, tem um curso de teologia na página inicial deste canal, ok? Está lá o curso de teologia pagamento único. E vamos então para essa conversa aqui bem séria. Por que que transliteração é algo inútil? Tanto aprender a transliteração do grego quanto do hebraico? Porque acontece o seguinte, você que vai estudar uma língua morta, você não vai usar ela para conversar com outras pessoas. Você não vai aprender a falar grego, você não vai aprender a falar hebraico. Hebraico bíblico, hebraico bíblico e grego, hebraico bíblico e grego bíblico são línguas mortas. Sendo línguas mortas, você só utiliza de maneira instrumental. E você, por exemplo, se você colocar uma palavra grega para um leigo, ele não vai entender. Se você transliterar ela, da mesma forma ele não vai entender. Se você pegar uma palavra hebraico, transliterar ela, o cara não vai entender do mesmo jeito. Ok, qual que é o uso então da transliteração? Na verdade, a transliteração, o uso dela é um ponto muito restrito. Ela é restrita a que momento? A um momento em que você tem que escrever um artigo ou numa lousa para uma pessoa que não conhece grego ou hebraico. Mas isso vai dar na mesma. Se você colocar o texto em hebraico ou em grego e colocar ele transliterado, vai dar na mesma. Agora, você vai escrever um artigo e você não usa as fontes gregas, sei lá, por algum motivo você não pode usar as fontes gregas, você coloca transliterado. Mas temos um outro problema também, além desse uso restrito, que você não vai usar a transliteração para mais nada. Por quê? Quando você vai discutir algo de grego ou de hebraico com outra pessoa, vamos supor, num debate, automaticamente a outra pessoa também vai ter que saber. A outra pessoa também tem que saber. Se ela não souber, ela já perdeu o debate. Para começar de conversa. Essa é a minha visão. A pessoa vem querer debater qualquer coisa, você já meteu um texto grego ou um texto hebraico e fala para ela, explica esse versículo no original, explica essa palavra no original. Se a pessoa não souber explicar, meu amigo, aí já morreu o debate. Porque ela não está no mesmo nível intelectual que você para a sua argumentação. Simples assim. Então, assim, você vai utilizar o grego e o hebraico para pessoas que entendem. Então, por exemplo, quando eu pego aqui e explico algo relacionado a grego, hebraico, tradução bíblica, eu estou partindo do pressuposto mínimo que vocês entendem isso. Você que me assiste esse vídeo. Logo, eu não preciso de transliteração. Eu posso colocar o texto hebraico e o texto grego que você vai entender. Eu presumo que você vai entender. Entendeu? Compreende o raciocínio? Um outro ponto que temos no tocante de transliteração é que não existe um sistema universal de transliteração. Inclusive no hebraico. No grego é mais fácil. Só que você não tem um sistema universal de transliteração. Até onde eu sei. Então, o que acontece? Você pega o Dicionário Internacional de Teologia e ele tem um sistema de transliteração. Você pega a gramática do Alan Perros e ele tem um sistema. Você pega a gramática do P.J. Kelly e ele tem outro sistema. E assim vai. Então, não existe um sistema universal de transliteração. Então, eu posso te ensinar um. Só que você vai ler sua gramática e você vai ver que tem outro sistema. Então, não compensa. Então, na minha opinião, é muita perca de tempo. Muita perca de tempo você utilizar transliteração. Por quê? Se eu quiser falar algo para vocês, eu vou no hebraico. Se eu quiser falar algo para vocês, eu vou no grego. Ponto. Simples assim. Ah, mas e se eu quiser falar em uma pregação para uma igreja? É um caso muito raro. Muito raro. Muito raro. Ok? Muito raro. Não tem como. Sabe? Então, assim, transliteração para mim é a coisa mais inútil do ponto de vista de ensino. E prático. Não tem como. Ah, mas eu quero aprender grego. Teve gente falando assim, onde é que eu compro uma bíblia hebraica transliterada? Pô, não serve para nada. Não serve para nada. Uma bíblia transliterada. Por que, cara? Ela não é a tradução. Ela não é o original. Por quê? Você tem a letra hebraica quadrática. Transiterada é você pegar essa letra hebraica quadrática e colocar para a letra latina. Só que nós temos um problema. Existem três S no hebraico. Três ou quatro S. Ou sigma não. Samer. Sin. Shin. São três sigmas. E o tzadik. O tzadik podemos colocar como o TS. Então, você tem aí três ou quatro S no hebraico. Samer. Samer. Isso mesmo. Sim. Shin. E o tzadik. Você tem aí praticamente três ou quatro S no hebraico. E aí? Como é que você coloca? Como é que você transiteria isso para a letra latina? Você vai colocar S1, S2, S3? Imagina. Imagina a desgrameira que é. No grego, você tem dois As. Não. Você tem dois Es. Que é o Eta e o Epsilon. Você tem dois Os. O Omicron e o Ômega. No grego, você não tem U. O som de U é formado pela conjunção do Omicron com o Y. O Y, juntando de tongo, ele tem som de U. Sozinho ele tem som de U. Como é que você transitera isso? Como é que você passa isso? Não tem como. Não existe um sistema universal. Então, esse negócio de ficar se preocupando com transliteração, na verdade, além de não ser prática, ela é inviável no sistema metodológico. É mais fácil você aprender o alfabeto grego, o alfabeto hebraico, aprender as vogais hebraicas, as vogais, e mandar brasa. Porque você entende. Você está lendo ali. Opa, aqui é Oikos. Aqui é Sus. Aqui é Elohim. Aqui é Piros. Então, você entende. Você entende, você abre o dicionário e você corre atrás. Agora, você dificilmente vai utilizar para dialogar com alguém isso. Dificilmente. Dificilmente. Então, por isso que eu considero inviável o uso de transliteração. Tanto que eu não uso em momento algum. Não uso em momento algum. Porque isso pode confundir. É mais fácil você colocar a palavra que a pessoa não entenda. Porque aí a pessoa percebe que você sabe hebraico de qual, alguma coisa, ou grego. E aí, é mais fácil de você aprender a palavra do que você pegar aquela palavra, transformar em carácter latino, para depois memorizar a palavra. Não. Você tem a palavra hebraica, já transforma ela na tradução. Você tem que saber a palavra hebraica. E ponto. E é isso. E é aquilo. E só reforçando mais uma vez. Transiteração não é nem tradução e não é nem um original hebraico. Então, na minha opinião, é uma coisa inútil. Não quer dizer que a minha opinião seja a verdade absoluta das coisas. Só que eu sou um cara que tento ser prático. E eu tento ajudar as pessoas. E na minha opinião, na minha visão, transiteração é uma coisa que não ajuda em quase nada. Assim, ajuda em quase nada. Muito pouco. É pouco. Ajuda pouco. Pouco num ponto de, não é pouco pouco, é pouco zero. Tipo, 0,1. Da sua aprendizagem de hebraico ou de grego. 0,1. Entende? Então, é isso. Se vocês discordam, se você acha que é interessante transiteração, comenta aqui. Deixe seu argumento. Eu quero conhecer, porque, às vezes, eu posso estar emitindo uma opinião aqui e eu estar completamente enganado. Mas, todos os estudiosos de hebraico que eu conheci, estudiosos de grego, raramente eles utilizaram o sistema de transiteração. É como eu disse, só em casos muito específicos. Você pode colocar uma palavra grega, a pessoa fala, como é que eu leio isso? Bom, se ele troca a palavra ráguios, né, ráguios. O pessoal, eu queria ler a palavra ráguios, que é santo. Você mete um R lá, um A, um G, U, I, I, S, pronto, acabou, ráguios. Ráguios. Aí, tá aí, leio assim, ráguios. Ou, é ráguios. Pronto, é. Acabou, tá resolvido. Aí, eu quero ler a palavra xeol. Você mete lá um S, H, E, O, L, pronto, tá resolvido. Você lê xeol dessa forma, xeol. Pronto. Olha, eu quero usar um X no lugar do x, mas tá bom. Quero meter um ch lá, xeol. Não faz diferença nenhuma. Não existe um... Ninguém pode te obrigar a você. É só pra... Essa transterração é só pra ajudar uma pessoa a ler alguma coisa. Elohim, ah, eu vou escrever Elohim com H. Tá bom. Elohim. Mas eu quero escrever Elohim com dois E. Tá bom também. Sabe? Então, é zero a contribuição. da transterração em si. Se você vai aprender hebraico, aprenda o alfabeto hebraico e as letras hebraicas, as vogais. Se vai aprender grigo, aprenda as letras gregas. Na verdade, isso é obrigação pra qualquer estudante de teologia. O estudante de teologia, que não tem uma gramática de grego, que não tem uma gramática de hebraico, que não tem um novo testamento grego, que não tem uma bíblia hebraica, que não tem um dicionário de hebraico, não tem um dicionário de grego, ele tá na profissão errada, ele tá no curso errado. Nossa! É, ele está no curso errado. Tá no curso errado. O estudante de teologia, tá no curso errado. Vai fazer pedagogia, vai fazer qualquer outra coisa, mas você quer fazer teologia, na minha opinião é essa. Mas é claro que essa é uma opinião já muito mais tendenciosa. Por quê? Porque você tá falando com um cara que é professor de exegésio no seminário, então tem um canal sobre o assunto. Então, pra mim é fácil falar isso. E o que eu falo nem sempre condiz com a realidade das pessoas. Às vezes a pessoa tá fazendo teologia pra seguir um caminho mais ministerial, e não de teólogo em si. Porque a vida pastorale é completamente diferente do teólogo. É diferente. É diferente. Você olha pela biblioteca. Mas isso é um assunto pra outro vídeo. Se vocês quiserem também mais sobre esse assunto, só pedir aqui que eu comento, né? Se dez pessoas pedirem aí, falam, eu quero que você comente. Dez pessoas, dez inscritos aqui pedirem para que eu comente sobre isso. A vida do teólogo é diferente da vida do pastor? Pronto. É isso. Eu posso comentar. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. Se inscrevam no canal. Se tornem membros. Dá essa força. Dá esse apoio pra nós aqui. Quem quiser fazer alguma doação também na descrição tá o meu Pix. Quer conversar comigo? É o Pix também. Tá lá no telefone. E obrigado. Obrigado por ter acompanhado esse vídeo.